Sr. Presidente, deputado Elevaldo dos Anjos, senhoras e senhores aqui presentes, quero aqui discutir o projeto de resolução 39 de 2015 de autoria do deputado Sérgio Majeski, mas antes registrar a presença aqui do nosso amigo, companheiro, deputado Jamin Malini, está aqui nos visitando. Deputado Majeski, ele propõe a essa casa que a alteração, altera o parágrafo segundo e suprime o parágrafo terceiro do artigo 241 da resolução dessa casa. Eu gostaria que os deputados prestassem atenção que o projeto de resolução do deputado Majeski, ele quer mudar o parágrafo segundo, que as emendas e as partes destacadas serão votadas uma de cada vez antes do projeto, seguindo, respectivamente, a sequência numérica de sua apresentação na comissão e a ordem numérica dos dispositivos destacados. O artigo segundo do nosso regimento, no artigo 240, já estabelece esse parágrafo, só que no regimento atual acrescenta que salvo o disposto no parágrafo terceiro. Então, já existe no regimento dessa casa, é regra votar as emendas e as partes destacadas do mesmo jeito que o deputado Majeski está propondo. O que o deputado Majeski está tentando aqui no projeto é tirar a exceção. A exceção fica no parágrafo terceiro. Mediante deliberação do plenário, as emendas destacadas poderão ser votadas em grupos relacionadas por seus autores ou pela conclusão do parecer. Essa é a exceção. Então, se o plenário decidir votar emenda por emenda, o regimento dessa casa já permite. Isso já é regra. O que o deputado Sérgio Majeski está propondo já é regra. Agora, existe no regimento, deputado Zé Esmeralda, deputado Nunes, deputado Ed, deputado Bruno, é a exceção. Qual é a exceção? A exceção, mediante deliberação do plenário. Se os deputados entrarem em um acordo, votar em plenário, que as emendas do deputado Zé Esmeralda votarem em bloco, qual o problema? O plenário é soberano e decide. O que eu estou aqui defendendo é não tirar a exceção, porque se o plenário decidir votar emenda por emenda proposta pelo deputado Sérgio Majeski, já está aqui, já está aqui no regimento dessa casa. Está no artigo 241, parágrafo segundo. Eu acabei de ler, mas aí, salvo o dispositivo do parágrafo terceiro. É o que o deputado Sérgio Majeski está tirando, propondo aqui na resolução 39. E a exceção é essa. Se o plenário decidir, se o plenário deliberar, que as emendas destacadas poderão ser votadas em grupos relacionados e seus autores, ou pela conclusão do parecer. Então, é fácil de entender, deputado Bruno. Nós temos uma regra hoje, que é votar emenda por emenda. Mas, se o plenário decidir votar em bloco, nós temos amparo aqui no nosso regimento. Essa que era a minha discussão, presidente Anival dos Anjos, e eu peço aos colegas que nós votamos contra o projeto de resolução do deputado Majeski, simplesmente porque o nosso regimento, dessa casa, já nos garante, já nos garante votar as emendas destacadas aqui no plenário, uma a uma. Agora, se o plenário decidir votar em bloco, aí o plenário é soberano, o plenário decide naquele momento que for discutido as emendas destacadas.